Quem gosta de cultura pop tem um programa obrigatório hoje. Ainda dá tempo, corre no Sesc Rio Branco, onde está acontecendo a Invasão Dick. É assim que se fala? Jim? Geek. Invasão Geek. O Gumonte se divertiu por lá hoje cedo, mas também trabalhou nessa reportagem que vai explicar direitinho que evento é esse na tela. Geek, meu tempo não lendo esse negócio, deve ser dessa garotada de hoje, né? É isso? É a garotada de hoje, não. É esse, o evento Geek. Vai, Hugo, vai, mostra pra nós. Videogames, jogos de tabuleiro, de RPG, quadrinhos. Tudo em um só lugar. E mais, de graça, aberto ao público. A combinação atrai uma grande quantidade de pessoas de várias idades. O Sesc Rio Branco abre as portas aos amantes do universo da cultura pop. São três dias de atividades com uma programação variada. É casadinho o que a gente tem de literatura e do que tem de criativo. O que tem, na verdade, por trás de toda a criatividade no mundo dos games, dos quadrinhos, dos HQs, dos mangás, enfim, dos cosplays. Essa relação, realmente, de jogos, inclusive tabuleiro, com as nossas literaturas. É uma casadinha que dá super certo. Um dos espaços mais disputados é o Museu do Videogame, com vários modelos. Atrai gente de todas as idades, como a Giovana, que aproveitou pra jogar o Sonic, um dos maiores clássicos. Eu achei bem interessante, por ser jogos antigos, né? É uma coisa que tá fora da atualidade, a gente não vê mais isso. E aí eu vim um pouco descobrir o que aqui tem mais pra me oferecer. É uma verdadeira viagem no tempo pra quem gosta. E aqui, dá até pra se transformar no personagem. Olha só o meu caso. Eu acho que a roupa, o óculos e a varinha até que caíram bem. Agora, é só subir na vassoura e embarcar por essa viagem pelo Universo Geek. E um dos momentos mais aguardados do evento é o desfile de cosplays. Vamos ter encontro com os cosplays, com as pessoas realmente vestidas, fazendo jus realmente a diversos personagens, né? Desses nossos realismos fantásticos, né? Até as comidas são temáticas. O evento também será realizado em Caicó, tanto em Natal quanto no Seridó, totalmente gratuito. 3, 4 e 5, nossa unidade Sesc Caicó em Caicó. Também com todo esse multiverso do Universo Geek e superativo na nossa unidade. E o mais importante, um evento gratuito e aberto ao público. Quem quiser participar é só chegar. É só chegar. Entrada gratuita, livre. Podem chegar chegando, não tem mistério. Serão todos muito bem-vindos aqui na nossa unidade. Nossa, mas tinha levado o David Robson aí também. O David Robson é... Ele vai desenvolver jogos e vai ficar milionário. Deus te ouça, vai sustentar teu pai e tua mãe. Ah, 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 David Robson. Falou!